A receita de hoje é um delicioso suco, gente, que produz muito colágeno. Uma receita simples, fácil, mas que tem muitos benefícios. Então nós vamos precisar de 24 gramas de gelatina incolor, essa aqui sem sabor, tá gente? Vamos seguir o que diz na descrição da embalagem para a gente hidratar ela com 5 colheres de sopa de água. Adicionei 1, 2, 3, 4, 5. Vamos hidratar, mexer bem aqui. Quando ela sugar bem a água, gente, que ela ficar consistente, a gelatina já está hidratada. Aí sim nós vamos levar no banho-maria. Se você tiver micro-ondas, vocês podem levar no micro-ondas, tá bom? Como eu não tenho, o meu vai ser no banho-maria. Desse jeitinho. Eu estou usando a gelatina incolor, sem sabor, porque ela não tem corante, não tem açúcar. Então é uma gelatina pura, saudável, né? Então é essa que eu recomendo vocês usarem. Bom, faço uso dessa gelatina. E quais são os benefícios, gente, da gelatina pura, essa sem sabor? A principal fonte da gelatina, né? A sem sabor, a principal fonte dela é que ela tem colágeno, substância que tem como função de impedir a deformação dos tecidos que fazem parte da estrutura de ossos, pele, cartilagens e tendões. A gelatina, ela tem um papel importante na prevenção e no tratamento de doenças como astrose e osteoporose. Olha só, gente, quantos benefícios tem a gelatina. Então é muito bom, né? A gente consumir, pesquisar mais para entender os benefícios da gelatina. A minha a gente já está já no pontinho aqui, ó, dissolvendo. Ela tem que ficar nesse ponto aqui. Vê? O banho-maria também é bem rápido. Nesse jeitinho. Prontinho, agora nós vamos para o segundo passo, que é adicionar 200ml de leite de coco. Eu usei desse de vidrinho que a gente encontra no supermercado, mas se você puder fazer, é melhor ainda, que é mais saudável, né? Visto que esses que vendem no supermercado, eles têm conservante, tá bom? E quais são os benefícios aí do leite de coco? Gente, são muitos, né? O leite de coco, ele é rico em gordura. A bebida, ela ajuda a fortalecer a imunidade, previne anemia, câimbras e alterações nos níveis de colesterol. O leite de coco é uma bebida vegetal rica em gordura, com poucos carboidratos e proteínas. Olha só o leite de coco. Então, eu já misturei os dois aqui no liquidificador. Coloquei dentro do liquidificador. Agora, nós vamos ligar aqui e deixar misturar, gente, por um minutinho. Viu como é simples de fazer? Não tem segredo. Muito bom. Lembrando que vocês podem fazer esse leite de coco em casa. É mais recomendável fazer em casa. Tá bom? Muito top. Então, misturamos legal. Vamos agora adicionar aqui no copo, gente. Top, 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 top. Se você quiser colocar num recipiente e deixar ele endurecer, né? Ficar consistente de uma gelatina, vocês também podem fazer isso. Tá bom, gente? Vocês podem tomar isso durante o dia, diariamente. E aí, amigos? Vamos lá experimentar essa delícia. Gente, ficou uma delícia, hein? E eu recomendo vocês comprarem o leite de coco original, viu, gente? Olha. Aqui não tá saindo nada. Muito bom. Esse meu aqui nem tá gelado, viu, gente? Mas tá uma delícia. Faça aí, gente, na casa de vocês. Se vocês ficarem com dúvida, pesquise. É sempre bom pesquisar. Vale muito a pena. E eu gostei muito, viu? Muito mesmo. Já fiz no canal aqui. Tô refazendo. Top. Pra quem ainda não viu, veja aí de novo. Faça. E veja os benefícios. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu e tchau, tchau. Não esqueça do outro lado. Tchau.